Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Narração de Raquel Moraes em 2022. O caso de Ruth, a Valentim Magalhães, de Júlia Lopes de Almeida. Pode abraçar sua noiva. — Disse com bambaleaduras na papeira flácida a palavrosa baronesa Montenegro ao Eduardo Jordão, apontando a neta que se destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo e rompido dentre os florões grosseiros da Alcatifa. Ele não se atreveu e a moça conservou-se impassível. — Não se admire daquela frieza. Olhe, eu sei que Ruth o ama. Não porque ela o dissesse. Esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva. Mas porque toda ela se altera, quando ouve o seu nome, o corpo treme-lhe, a voz muda de timbre, e os olhos brilham-lhe como se tivessem fogo lá por dentro. Outro dia, porque uma prima mais velha, senhora de muito respeito, ousasse por em dúvida o seu bom caráter, a minha Ruth fez-se de mil cores e tais coisas lhe disse que nem sei como a outra a aturou. Toda a gente percebe que ela o ama, mas é uma obstinada, e lá guarda consigo o seu segredo. — Agora que o senhor vem pedi-la, é que eu lhe declaro que estava morta porque chegasse este momento. Apreciei-o sempre como um coração e um espírito de bom que late. — Ó, minha senhora! — Não lhe faço favor? Além disso, Ruth está com vinte e três anos. Parece-me ser já tempo de se casar. — Há de ser uma excelente esposa. É bondosa, regularmente instruída. Nada temos poupado com a sua educação. E se não aparece e não brilha muito na sociedade, é pelo seu excesso de pudor. Eu, às vezes, cismo que esta minha neta é pura demais para viver na terra. Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os ouvidos. — E escolhem as palavras quando falam com ela? — Não admira. A mãe teve só esta filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas. O padrasto tratava-a também com muita severidade, embora fosse carinhoso. — Um santo homem. — Desde que ele morreu, que nos falta alegria em casa. — A mulher, coitada, como sabe, ficou paralítica. E esta pequena mesmo tornou-se melancólica e sombria. Às vezes penso que ela fez votos de castidade, tal é o seu recato. Desengano-me, lembrando-me de quanto é moderada na religião e de que seu bom senso se revela em tudo. — O que tenho a dizer-lhe, portanto, é isto. Afirmo-lhe que Ruth o adora e que não há alma mais cândida nem espírito mais virginal que o seu. Aí a deixo por alguns minutos? Se é o respeito por mim que lhe tolhe as palavras, concedo-lhe plena liberdade. — Eduardo fixou na noiva um olhar apaixonado. Na sua brancura de pétala de camélia não tocada, Ruth continuava em pé, no mesmo canto sombrio da sala. Os seus grandes olhos negros chispavam febre. E ela amarrotava com as mãos lentamente, em movimentos apertados, o laço branco do vestido. A baronesa acrescentou ainda, carregando nas qualidades da neta e fazendo ranger a cadeira de onde se erguia. — Ruth nunca foi de lastimeiras e, apesar de mimosa e de aparentemente frágil, tem boa saúde, um bom corpo ao serviço de uma excelente alma. Dirão, estas palavras ficam mal na tua boca. Pouco importa, são a verdade. Tenho outras netas, filhas de outras filhas, tenho criado muitas meninas, minhas e alheias, mas em nenhuma encontrei nunca tanta doçura, tanta altivez digna e tanta pudicícia. Ai, lhe a deixo. Confesse-a. A velha saiu. Todos os rumores da rua rolaram confusamente pela sala. A porta que se abriu e fechou trouxe uma raja de luz, os repiques dos sinos, o rodar dos veículos, o sussurro abominável da cidade atarefada. Mas também tudo se extinguiu depressa. A porta fechou-se, as janelas voltadas para o jardim mal deixavam entrar a claridade, coada por espessas cortinas corridas, e os noivos ficaram sós, silenciosos, contemplando-se de face. O finado barão foi um colecionador afincado de móveis e de outros objetos dos tempos coloniais. Súdito de Dom João VI, de que a sua adorável memória acusava ainda todos os traços, já aos 90 anos, era sempre o seu assunto predileto, a narração dos sucessos históricos presenciados por ele. A proporção que se ia afastando dos seus dias de moço, mais aferrado, se fazia aos gostos e às modas do seu tempo. Só se servia em baixela assinada com os emblemas da Casa Bragantina, e a propósito de qualquer coisa, dizia, ficando o queixo agudo entre o indicador em curva e o polegar. Lembro-me de uma vez em que Dona Carlota Joaquina, ou então em que Dom João VI, ou Dom Pedro I, etc. E em seguida, lá vinha a descrição de um tedéon, ou de uma procissão, a que a sua imaginação facultosa emprestava as mais brilhantes pompas. A família tinha um sorriso condescendente para aquele apego, já sem curiosidade, à força de ouvir repetir os mesmos fatos. Os amigos evitavam tocar, de leve que fosse, em assuntos políticos, receiosos da longura do capítulo, que o barão, a propósito, lhes despejasse em cima. Mas só ele, o bom, o fiel, nada percebia. E com os olhos no passado, toca-se tarditos e atitudes dos imperadores e a curvar-se numa idolatria pelo espírito boníssimo da última imperatriz. Alguma coisa disso se refletia em casa. Tudo ali era sóbrio, monótono e saudoso. Cadeiras pesadas de moldes coloniais, largas de assento, pregueadas no coiro lavrado de coroas e brasões fidalgos, uniam as costas das paredes de onde um ou outro quadro sacro pendia, desguarnecido e tristonho. Assim o quisera ele, que até mesmo na hora suprema, rejeitaram o belo crucifixo que lhe oferecia o padre, voltando os olhos suplicemente para um outro crucifixo, mais tosco, erguido sobre a cômoda e que pertencera a Dom Pedro I. Para ele, naquela cruz, não estava só o Cristo. Estava, de envolta com respeito pelos monarcas extintos, a lembrança dos seus folguedos de moço. Talvez mesmo num volteio súbito de memória, se lembrasse das festas religiosas em que namorara, à sombra dos conventos, a sua primeira mulher, e beliscara com freimas amorosas os braços gordos de janoca, a mulatinha mais faceira de então. Quem sabe? Talvez que na hora da morte não se possa só a gente lembrar das coisas sérias. Qualquer hora vivida pode ser recordada rapidamente, sem tempo de escolha. Como a janoca não pertencer à história, a família ignorou-a. E pelo argélido daquela galeria de aspectos palacianos, não apareceu nenhum requebro quente de mulatinha risonha que lhes desmanchasse a compostura. Depois de viúva, a segunda baronesa reformara algumas coisas e confundira os estilos, pondo no mesmo canto um contador Luís XV, um móvel da Renascença e uns tapetes modernos entre largos reposteiros de seda cor de marfim. Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. Tinha uma fisionomia casta e grave aquela sala. As virgens dos quadros, de longo pescoço arqueado e rosto pequenino, gozavam ali o doce sossego de uma meia tinta religiosa. Mas lá dentro, os dias passavam-se entre o tropéu da criançada, os sons do piano de Ruth e a confusão dos criados. E era por isto que todos fugiam lá para dentro e que só Ruth, nas suas horas de inexplicável tristeza, se encerrava ali em companhia da Madonna da Cadeira e da Virgem de São Sisto. Era nessa mesma sala que ela estava ainda, muda e pálida, em frente do seu amado. — Ruth! — balbuciou Eduardo. Mas a moça interrompeu-o com um gesto e disse-lhe logo com voz segura e firme. — Minha avó mentiu-lhe. O noivo recuou, no movimento de surpresa. Foi ela quem se aproximou dele, com esforço arrogante e doloroso, deslumbrando-o com o fulgor dos seus olhos belíssimos, bafejando-lhe as faças com seu hálito ardente. — Eu não sou pura. Amo-o muito para o enganar. Eu não sou pura. Eduardo, lívido, com latejos nas fontes e palpitações desordenadas no coração, amparou-se a uma antiga poltrona, velha relíquia de Dom Pedro I, e olhou espantado para a noiva, como se olhasse para uma louca. Ela, firme na sua resolução, muito chegada a ele, e a meia-voz, para que a não ouvissem lá dentro, e ia dizendo tudo. — Foi há oito anos, aqui, nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte. Eu, uma criança inocente, dominava-me. A sua vontade era logo a minha. Ninguém sabe? Oh, não fale, não fale pelo amor de Deus. Escute, escute só. É segredo para toda a gente. No fim de quatro meses de uma vida de luxúria infernal, ele morreu. E foi ainda aqui, nesta sala, entre as duas janelas, que eu o vi morto, estendido na essa. Que libertação, que alegria que foi aquela morte para a minha alma de menino trajada. Ele estava no mesmo lugar em que me deram os seus primeiros beijos e os seus infames abraços. Ali, ali, ah, o danado. Mais do que nunca lhe quero mal agora. Não fale, Eduardo. Minha avó morreria. Sofre do coração. E minha mãe ficou paralítica com o desgosto da viúvez. Desgosto por aquele cão. E ela ainda me manda rezar por sua alma. A mim, que a quero no inferno. Às vezes tenho ímpetos de lhe dizer. Limpa essas lágrimas. Teu marido desonrou tua filha. Foi seu amante durante quatro meses. Calo-me piedosamente. E acodem todos. Que não chorei a morte daquele segundo pai e bom amigo. É isto a minha vida. Cedi sem amor pela violência. Mas cedi. Dou-lhe a liberdade de restituir a sua palavra à minha família. Ruth falara baixo, precipitando as palavras. Toda curvada para Eduardo, que lhe sentia o aroma dos cabelos e o calor da febre. Em um último esforço, a moça fez-lhe sinal que saísse. E ele obedeceu, curvando-se diante dela, sem lhe tocar na mão. O outro está morto há oito anos. Ninguém sabe. Só ela e eu. Está morto. Mas vejo-o diante de mim. Sinto-o no meu peito, sobre os meus ombros, debaixo de meus pés. Nele tropeço. Com ele me abraço em uma luta que não venço nunca. Ninguém sabe. Mas por ser ignorada, seria menor a culpa? Dizem todos que Ruth é puríssima. Assim o creem. Deverei contentar-me com essa credulidade? Bastará mais tarde, para minha aventura, saber que toda gente me imagina feliz? O meu amigo Daniel é felicíssimo, exatamente por ignorar o que os outros sabem. Se a mulher dele tivesse tido a coragem de Ruth, amalaia ele da mesma maneira? Se a minha noiva não me tivesse dito nada, não seria o morto quem se levantasse da sepultura e me viesse relatar barbaramente as suas horas de volúpia, que me fazem tremer de horror? E eu, ignorante, seria venturoso, amaria minha esposa à sombra do maior respeito e com a mais doce proteção? E assim, poderei sempre conter o meu ciúme e não aludir jamais ao outro? Ele morreu há oito anos. Ela tinha só quinze. Ninguém sabe. Só ela e eu. E ela ama-me, ama-me, ama-me. Se me não amasse, e fosse em todo caso minha noiva, dir-me-ia do mesmo modo tudo? Não. Parece-me que não. Não sei. Se me não amasse, nada me diria. Daí, quem sabe? Amo-o muito para o enganar. Parece-me que lhe ouvi isto. Se eu pudesse esquecê-la, não devo adorá-la assim. É uma mulher desonrada. A pudica a sucena de envergonhar sensitivas é uma mulher desonrada. E eu amo-a. O que hei de fazer agora? Abandoná-la não seria digno nem generoso. Aquela confissão custou-lhe uma agonia. Se ela não fosse honesta, não afrontaria assim a minha cólera. Nem se confessaria aquele que amasse, só para não sentir a humilhação de o enganar. E o que é por aí a vida conjugal, se não a mentira, a mentira, e mais ainda, a mentira? O outro está morto. Ninguém sabe. Só ela e eu. Ela e eu. E que nos importam os outros, tendo toda a mágoa entre nós dois só? Antes todos os outros soubessem. Não. O que será preferível? Ser desgraçado, guardando uma aparência digna? Ou... Não. Em certos casos, ainda há alguma felicidade em ser desgraçado? Ela ama-me. Eu amo-a. Ele morreu há oito anos. Já nem lhe falam sequer o nome. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só ela e eu. Eduardo Jordão passava agora os dias, em uma agitação medonha, atraía e repelia a imagem de Ruth, até que um dia, vencido, escreveu-lhe longamente, amorosamente, disfarçando sob um manto estrelado de palavras de amor, a irremediável amargura da sua vida. Que esquecesse o passado. Ele amava-a. O tempo apagaria essa ideia. E eles seriam felizes, completamente felizes. O casamento de Ruth alvoroçava a casa. A baronesa ocupava toda a gente, sempre abundante em palavras e detalhes. Só Ruth, ainda mais arredia e séria, se encerrava no seu quarto, sem intervir em coisa alguma. Relia devagar a carta do noivo, em que o perdão que ela não solicitara vinha envolvido em promessas de esquecimento. Esquecimento. Como se fosse coisa que se pudesse prometer. A moça, de bruxos na cama, com o queixo fincado nas mãos, os olhos parados e brilhantes, bem compreendia isso. Entraria no lar como uma ovelha abatida. O perdão que o noivo lhe mandava, revoltava-a. Pedira-lhe ela que lhe narrasse a sua vida dele, as suas faltas, os seus amores extintos? Não teria ele compreendido a enormidade do seu sacrifício? Seria cego? Seria surdo? Dono de um coração impenetrável e de uma consciência muda? As suas mãos estariam só tão afeitas a carícias que não procurassem estrangulá-la no terrível instante em que ela lhe dissera Eu não sou pura? Ou então, por que não a ouvira de joelhos, compenetrado daquele amor tão grande que assim se desvendava todo? Ele prometia esquecer. Mas no futuro, quando se enlaçassem, não evocariam ambos a lembrança do outro? Talvez que então, Eduardo a repelisse, a deixasse isolada no seu leito de núpcias e fugindo para a noite, livre para chorar lá fora, o sonho da sua mocidade? Sim, a sua noite de núpcias seria uma noite de inferno. Se ele fosse generoso, ela adivinharia, através da doçura do seu beijo, os ressaibos da lembrança do primeiro amante. E quanto maior fosse a paixão, maior seria a raiva e o ciúme. Esquecimento. Sim, talvez lá para a velhice, quando ambos, frios e calmos, fossem apenas amigos. Ruth pensou em matar-se. Viver na obsessão de uma ideia humilhante era demais para sua altivez. Desejou então uma morte suave, que a levasse ao túmulo, com a mesma aparência de ser sem cândida, de envergonhar a própria sensitiva. Queria um veneno que a fizesse adormecer sonhando. E quanto dera para que, nesse sonho, fosse um beijo de Eduardo que lhe pousasse nos lábios. De luto, a casa, ramos e coroas virginais entravam a todo instante. Quem saberia explicar a morte de Ruth? Foram achá-la estendida na cama, já toda fria. Agora estava entre as duas janelas, na grande sala sombria, espalhando sobre o fumo da essa as suas rendas brancas e o seu fino véu de noiva. Parecia sonhar com o desejado esposo, que ali estava, a seu lado, pálido e mudo. Entravam já para o enterro e foi só então que uma voz disse alto, saindo da penumbra daquela sala antiga. — Vai ficar com o padrasto no mesmo jazigo. Eduardo fixou a morta com doloroso espanto. Estava linda. Na pele alvíssima, nenhuma sombra. Os cabelos negros, mal atados na nuca, desprendiam-se em uma madeixa abundante de largas ondas. — Quê? Seria ainda para o outro aquele corpo angélico, tão castamente amoldurado nas roupas do noivado? Seria ainda para o outro aquela mocidade, aquela criatura divina que deveria ser sua? E a mesma voz repetiu. — Vai ficar com o padrasto. Com o padrasto, noites e dias, fechados, unidos, sós. Fora para isso que ela se matara, para ir ter com o outro, aquele outro de quem via o esqueleto torcendo-se na cova, de braços estendidos para a reconquista da sua amante. Alucinado, ciumento, Eduardo arrancou então, num delírio, o véu e as flores de Ruth e, inclinando um tocheiro, pegou fogo ao pano da essa. E a todos que acudiram nesse instante, pareceu que viam sorrir a morta em um êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse. Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com 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 Obrigado.